Eu, eu a brisa de acolhado, ninguém quer acolhado, quer te cuida, se pegue só por ele, é necessário agora. Quando você teve tudo mais óbvio, para fazer? Para a partir do Apenissa! Eia, 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 eia Não já bota bem da vontade de me ler na boa Gana lambucha na boa e deba de o cu Falou no ouvido, mas hoje não tem que ter espalha Ela é boa na praia Não tem que ter xin, tem que doce, que mel que botem Não tem que ter xin, tem que sabe menina boe Que tem tudo, moço, os dodo Que tem meninas com inveja Skodica gosta, menina me pôr que me crê Gatia manara flá Que el bucorpo bonito já pong bugana de Coria Rapaz turu na zona já flam, panga poyojula Se bom gostar na mim, passei mal hoje em da moria Hoje em da moria O tênis da baba, o dono na queixada Pampor e trapejo de bom Mudeiros de agrava, de manda reclama Pampor e salgostar de bom Vizinhos da praia, quem tem meninos Pampor e traga em seus dentes Coitada em mim, dá Coitada em mim, dá Coitada em mim, dá Direita antesӬ Pampor e traga em thousand Ten que te xin, tem que saber menina boe Que tem tudo o nosso estudo, que tem meninas com inveja Se pode que eu goste da menina, me põe que me crê Você sabe hoje na pô, já que é dela na pô Você sabe hoje na pô, na pô, na pô Você sabe hoje na pô, já que é dela na pô Você sabe hoje na pô, na pô, na pô Cadê a manada, pô? 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 Obrigado.